Olha só, depois do Natal, agora vem a decoração de Páscoa nas ruas da cidade, né? A Feira do Bosque chama a atenção de palmeces e as crianças se divertiram na abertura da Páscoa dos Sonhos, realizada pela Prefeitura de Palmas. O cenário da Páscoa montado na Praça do Bosque em Palmas, com coelhinhos e ovos da Páscoa, encanta todos os visitantes, principalmente aqueles que nunca viram algo parecido. Sou de São Paulo, estou aqui há oito anos, e nesses oito anos eu nunca vi nada voltado a essa questão de fazer toda essa decoração para as crianças, e é interessante, é porque eu trago meu filho, ele está se divertindo muito aqui, e estão de parabéns, né? Eu só quero agradecer a esse governo e a tudo isso que está sendo oferecido, porque o meu filho está se divertindo e a gente acaba ficando feliz também. Em todo o circuito foi montado um palco e várias tendas com temáticas relacionadas à Páscoa. Uma tradição cristã que proporciona às famílias um momento de renovação e alegria. João Batista trouxe os filhos para conhecer esse mundo mágico da Páscoa. Muito bonito para a criança e, assim, a gente curtir com a família é um lugar ideal também, né? Então, eu vejo que o prefeito está de parabéns. O lugar mais visitado aqui na Praça do Bosque é a Toca do Coelhinho. Todo mundo na expectativa para tirar fotos com os coelhos e ganhar ovo da Páscoa. E olha que a fila estava grande mesmo. As crianças ansiosas para conhecer de perto os coelhinhos. Você gostou de ver a casinha do coelhinho? Sim. O que você achou? Maravilhoso. Esse é o momento para nós celebrarmos a Páscoa, mas principalmente de forma lúdica, mas lembrando que a Páscoa vai muito além dos ovos de chocolate. Por isso que nós criamos a dinâmica da Tenda do Saber, onde a criança aprende sobre as virtudes. De lá, ela traz uma dessas virtudes aqui para a árvore da virtude. Na sequência, ela entra, pega o coelhinho e o ovo de chocolate dela. Então, tem toda essa atração, essa dinâmica para fazer com que a família entre nesse clima da Páscoa. É o momento de sepultar os nossos defeitos e ressuscitar as nossas virtudes. As programações na Feira do Bosque serão das 19h às 22h, de quinta a domingo. E segue até o dia 5 de abril, domingo de Páscoa. Tudo que vem para movimentar essa cidade é importante, porque chama pessoas de fora, chama pessoas, às vezes, que estão visitando Palmas e é um atrativo. Eu acho que sempre é bom a gente frisar que a Prefeitura tem dado essa ênfase na questão da cultura. Porque a Páscoa é uma coisa cultural, algo cultural, onde todas as pessoas nessa época presenteiam com chocolate, o ovo de Páscoa. E isso faz com que a cidade fique mais movimentada. As ruas da cidade, bom para o comércio também, que tem aí o seu aumento nas vendas. E a gente espera que este ano também seja bom para os comerciantes, porque alguns anos atrás, a gente até faz menção de anos anteriores, onde as pessoas, as datas comemorativas, as datas culturais, passavam em branco. E a população sentia essa falta de algo assim, diferente, para fazer esse chamamento da população, das crianças, porque as crianças se divertem à besta. O filho da nossa produtora aqui, o Guilherme, então se soltou no meio dos coelhinhos lá. O Guilherme com a mamãe Luana, a mamãe e o papai Coruja foram lá e se divertiram. Então isso é muito importante para gerar economia, para gerar aquecimento nas vendas, voltada para o comércio da capital, nas ruas. A gente espera que a movimentação aumente até o final desta programação. E a gente espera que o Guilherme com o Guilherme com o Guilherme com o Guilherme com o Guilherme.